Boa tarde, amigos. Tudo bem por aí? Hoje é dia 7 de setembro, 15 para 5 da tarde, feriadão, sexta-feira. A cidade tá tranquila hoje, feriado, né? A gente vai... Hoje nós vamos para Catanduva. Catanduva aí no interior, aí na região de São José do Rio Preto. Fica mais ou menos 450 quilômetros de São Paulo. Vou levar o pessoal lá a tocar. Eles vão tocar amanhã à noite. A gente vai... Se a gente sair no horário aqui, tá programado pra sair às 18 horas, chega lá por volta da meia-noite, eu acho. 11h30. Eu tô indo pegar o pessoal aqui na Bela Vista, no começo da Rua Augusta aí. E é isso aí. Amanhã a gente se vê lá então. Beleza, pessoal? Abraço. Até lá amanhã. Boa tarde. Nós estamos aqui em Catanduva. Na verdade é assim. A gente tá num hotelzinho em Pindurama, que é uma cidadinha antes de Catanduva, mas é colada. Do hotel até aqui no evento dá 3 quilômetros. O hotel é em Pindurama. E esse local aqui onde eu tô, que eu vim trazer o pessoal aí pra passar o som é... É Catanduva. E a gente nem vai... Sei lá. Vamos ver se de repente depois eu dou um rolê ali no centro de Catanduva pra ver como que é. Eu não conheço a cidade. De qualquer forma é isso. Eu vou ficar agora levando os músicos, trazendo, pra passar som. É isso aí. E aqui nós estamos dentro do evento aqui do buffet aqui. Vou mostrar aí o caminhozinho pra vocês, né? É legalzinho, hein, grande? E... Então é isso aí. Vamos ver se mais tarde a gente dá uma... Uma voltinha lá no... Lá em Catanduva pra conhecer lá. É bem pertinho do hotel. É 3 quilômetros do hotel aqui. E aí você muda a divisa ali. Sossego. Trampinho. Beleza. Tá vendo aí? A divisa de cidade é ali embaixo, a claquinha ali. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver se... Ah, tá vendo aqui, ó? Pindurama e Catanduva. Que a cidade é... Tá mais uns 2 quilômetros pra ali, ó... A zona... Urbana, né? O hotel já fica quase que na saída da cidade. Aqui é um lugar legal, viu? Eu tava meio com medo que fosse longe, porque... Eu já andei me ferrando nesse negócio de... O hotel ser num lugar e o evento ser muito distante. Aí, ó... O hotel é logo aqui na frente, ó... A direita ali. Bem pertinho, aqui à direita. Bom, então eu tava indo ali pra... O centro de Catanduva. Como o cara me chamou... Não vai dar tempo, não. Vou ter que ficar moscando por ali mesmo. O cara toda hora mexer, vai esquecer ou não sei o quê. Enfim... Vou voltar aqui no buffet aqui, no local do evento aqui. É escondidinho em meio do mato aqui, mas é um lugar bacana, viu? Vou aguentar a mão aqui. Esperar por aí. Isso aí, o negócio é aguardar aqui. Talvez depois dê pra eu ir pelo menos ali na outra cidadinha ali. Valeu? Olha só o Pindorama onde a gente tá. Vamos lá. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.